As luzes de Natal já brilham nas ruas de Vila Nova de Gaia. A iluminação alusiva à quadra festiva foi ligada no dia 1 de Dezembro, dando novo colorido a diversos locais do Conselho. À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, o plano de iluminação preparado pela autarquia abrange diversas artérias e locais. Avenida da República, átrio e varanda do Edifício dos Passos do Conselho, Jardim da Casa da Presidência, Largo Corpus Christi, Jardim do Morro, Rotunda de Santo Ovidio, Rua Soares dos Reis, Rua Marquesa da Bandeira, Largo dos Aviadores, Praça General Torres, Largo Junta a Ponte de Luís I, Avenida Diogo Leite, Largo Sandman, Praça do Centro Cívico e na Rua Gonçalves Castro, nos Carvalhos. O investimento municipal ronda neste ano os 330 mil euros.